A cantora, compositora e intérprete brasiliense Sheila Me lançou o primeiro álbum Menina Maravilha aos 12 anos. Mas foi aos 9 anos de idade que ela subiu pela primeira vez ao palco. Hoje Sheila Me traz o melhor da bosse do jazz aqui pro refrão. E é o que você confere agora. Quando te vi, eu senti que já te conhecia ali Eu sabia que te encontraria Aquele dia eu pressentia Reconheci tua voz de antes Tudo já havia no instante que revisitei Eu te ouviria, pois tu serias Eu te encontrei Em teu olhar Eu vi o mar, vi o céu Toda a imensidão Em tua mão Sente no chão Meu coração Em teu olhar Eu vi o mar, vi o céu Toda a imensidão Toda a imensidão Em tua mão Sente no chão Meu coração Reconheci tua voz de antes Tudo já havia no instante que revisitei 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 Eu te ouviria, pois tu serias Revisitei Revisitei Eu te ouviria, pois tu serias Em tua mão Em tua mão Sente no chão Meu coração Em teu olhar Eu vi o mar, vi o céu Toda a imensidão Em tua mão Sente no chão Sente no chão Meu coração Sheila Mi, seja bem-vindo ao refrão Marcos Farias, no teclado Seja bem-vindo também Muito obrigada Vamos começar falando um pouquinho Do início da tua carreira Lá atrás Aos 9 anos de idade Você faz uma casa de espetáculo, não é isso? Sim, a primeira casa de espetáculo De música de Brasília foi do meu pai Mais direcionada à música nordestina Mas ele trazia artistas de todos os ritmos E foi daí que surgiu a tua vontade de fazer música? Assim, na realidade, desde os 3 anos de idade Que eu já batia nas coisas Já pegava a mão de pilão da minha mãe Já fazia de microfone, não é? Mas assim, aos 9 anos É que realmente eu subia ao palco Coloquei uma roupa de artista Peguei um microfone e fiz um show de uma hora e meia, né? Então, a partir de 9 anos mesmo É que eu vi que essa profissão seria a minha vida, né? A música estava dentro de mim Era o que eu queria fazer E a partir daí eu comecei já a cantar profissionalmente E nesse dia foi você que escolheu o repertório? Sim Não, o papai se mentia bastante também Papai, a minha mãe, minhas tias, né? Mas assim, eu cantava assim As pessoas falam Nossa, você canta hoje boa essa nova jazz Mas começou cantando forró Como assim? Que realmente eu gostava E gosto muito do ritmo Acho a música nordestina É nordestina, né? A família dela é toda séria, né? Então eu cantei falar por opção sim Por vontade Eu vim 24 horas isso Os artistas que vinham na casa do pai dela Foi o pessoal do nordeste E aí... E ele, por sua vez, nordestino e tal Era 24 horas ouvindo música nordestina E isso induziu muito ela no começo, né? E eu conheci ela, ela tinha 8 anos Eu era amigo do pai dela Muito amigo, ainda sou amigo dele Aí ele, ah, você tem que irá com a minha menininha Ela canta afinadinho E ela é muito afinada, realmente E era aquela coisinha assim Meu cabelo bem curtinho E afinado e cantando Tipo assim, como... E pra uma criança, né? De 9 anos Tem até um registro na época Que o pai dele é o grande abdisc Grande produtor Descobriu vários artistas aí Do meio musical Da MPB Da música nordestina Que ainda estão aí trabalhando Com um grande sucesso E uma das vezes que o pai dele veio fazer Uma apresentação no forró de meu pai Que era o Forrozando, né? Que ele tinha tanto forró Como casas de seressa também, né? E numa dessas oportunidades Eu cantei com o seu abdisc Tocando a sua sanfoninha de 8 baixos E tá gravando isso Eu tenho até hoje Aos 9 anos Assim, uma coisa muito bonita Muito legal mesmo E de que foi a ideia de lançar um vinil Aos 12 anos? Você tinha 12 anos? Meu pai Foi do meu pai E já por pressão dos artistas Que passavam na casa Que falavam Zé, achei a minha muito afinada Achei a minha musical Você tem que gravar um disco com ela Você tem que gravar um disco Você tem que gravar um disco Você tem que gravar um disco Ela foi a Recife, velha? Isso, né? Porque era vinil Não era CD, né? Assim, não que eu seja muito velha Mas é que na realidade Eu comecei muito cedo Não tinha que gravar um disco Não tinha que gravar um disco Eu tinha, né? Mas assim, o microfone Ao cantar Me encantava mais E quais foram as suas maiores influências? Desde novinha, né? Sim, a minha maior influência foi o Marinês Que coisa, né? E vim a casar com o filho dela, né? Mas assim, a Marinês, a Elba, tinha a Dalva de Oliveira, né? No lado romântico São cantoras fortes De personalidades fortes De voz forte E sem dúvida Elas foram as minhas maiores divas mesmo Do início, né? Vocês podiam cantar um pouquinho pra gente? Você tocar? Você tocar? Você tocar? Esse mata doce é frio Essa estrada, esse rio, o céu Essa dor que mora em mim Não descansa e nem dorme cedo O retrato da minha vida É amar em segredo Não quer saber de mim Que eu vivi toda a tua vida Desde o céu E você aqui A esperança é que me abriga Esses campos não tardam em florir Já se expor a uma boa corrida E tudo parece seguir fazendo a vida Tão direita Tão mais E você o que faz que não repara no chão Pura de tens que passar e pis em meu coração O teu beijo O teu beijo em meu destino Era tudo o que eu queria ser Meu homem, meu menino O ser amado de tudo O retrato da vida O retrato da vida Eu gravei um disco que eu fiz em homenagem ao Dominguinhos e autores e compositores, parceiros E essa música é de Dominguinhos e de Javan, retrato da vida Quando é que você descobriu essa paixão pela bossa? Uma vez eu fui dar entrevista em uma rádio em Maceio, Alagoas E uma ouvinte me ligou Era um AFM De dia ela me ligou dizendo assim Na época eu participava do ato na ocasião que eu estava dando a entrevista E essa ouvinte falou Nossa, você canta música nordestina, muito bom, mas a sua música é tão bonita Grava um disco de música romântica, né? Na época ela falou música romântica E eu fiquei com isso guardado pra mim E isso foi se repetindo Em outras entrevistas As pessoas falavam Sempre contravam comigo nos bastidores Ou no ar mesmo Falavam, nossa, sua voz é muito suave Grava um disco de música romântica E eu comecei a compor música romântica E realmente A gente gosta de cantar também o amor, né? A gente gosta de cantar assim, o sentimento Então dessa forma eu fui Fui cantando, fui vendo que realmente Apesar de cantar música nordestina por opção, por gostar Eu me achei muito no estilo bossa nova, né? E foi assim que eu decidi gravar o meu quinto trabalho Um CD, né? Por título romântica Que aí eu fugi completamente da música nordestina E gravei só músicas românticas E daí foi se abrindo o caminho Eu fui abrindo o caminho E fui vendo mesmo O estilo que eu queria O que eu gosto de fazer também O que eu me sinto bem de fazer Que é a bossa nova, né? Então tá, daqui a pouco a gente vai continuar esse papo Você não sai daí porque no próximo bloco Tem mais conversa e mais música de Sheila Me A gente volta já O refrão está de volta e hoje eu converso com a cantora, compositora e intérprete brasileira E Sheila Me Que lança o sétimo álbum da carreira e o primeiro DVD Sheila Me, vamos conversar então um pouquinho sobre esse último trabalho São 14 composições inéditas, né? Você que é o produtor, poderia falar um pouquinho pra gente Como é que foi essa junção de tantos compositores bons Eu tive a sorte aqui de chegar a Brasília E conhecer, assim, meu artístico, vários compositores Pessoas maravilhosas, talentosas Porque eu digo que estão esperando uma oportunidade, né? Inclusive, quero ressaltar aqui, o João Marinho, um grande compositor Não que os outros não sejam, mas é porque ele se integrou muito ao trabalho E eu pedi composições a ele e ele fez dez composições em 15 dias E dessas dez nós gravamos cinco ou seis E guardamos já algumas pra ele pôs assim com a cara dela, entendeu? E foi muito bacana, tivemos também um grande presente E Antônio Barros e Sassel, que são compositores aclamados pelo Brasil Tem mais de oitocentas músicas gravadas Dessas oitocentas, as oitocentas são discos de ouro Bate Coração, Porto Baixo dos Panos Só que são compositores de música regional, né? E eles falaram, não quero participar também Mas a gente não sabe fazer jazz e bossa nova, né? Eu falei, não, compõe do jeito que vocês fazem Que a gente muda lá no estúdio, a gente ajeita tudo E fizeram a primeira música que abre o disco Que é Invasão Que é Invasão E assim, foi legal porque foi uma coisa, foi sucessivo, sabe? Chegava um com uma bagagem, outro com outra, e outro com outra, e outro com outra Chegou um ponto que a gente não sabia mais o que escolher Porque tinha muita música boa E aí, a questão depois foi muito rápida A gente entrou em estúdio, a coisa foi sendo diluída Porque eu acho que quando a coisa dá certo, Deus ajuda, né? O FAC nos apoiou, a gente conseguiu levantar o ônus para fazer o trabalho Fizemos uma parte aqui em Brasília, outra parte em Fortaleza Porque ela teve a carreira dela iniciada e feita Assim, tem fãs, fã-clube, essas coisas todas no Ceará Aí nós achamos por bem fazer Algumas imagens aqui, algumas elevações aqui Usamos os músculos aqui e fizemos as imagens no Ceará Tem gente que quer ver nós dois separados Quer ver nós dois separados Quer ver nós dois separados Quer ver nós Nós somos um só pensamento Vivemos a cada momento Momentos de amor sem lamento Dois em um só coração Tão tarde que vem, vai e passa Nosso amor é cheio de graça Nós vamos matando na raça Qualquer razão Tem gente que quer ver nós dois separados 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 Quer ver nós dois Pra você foi um desafio cantar composições nordestinas com outro ritmo? Ah, é sempre um desafio Uma grande responsabilidade também Mas eu gosto desse desafio Foi muito bacana Marcos fez um arranjo assim Belíssimo Antônio Barros Se emocionaram muito Se emocionaram mesmo Com o resultado A música está linda Está perfeita E é isso aí E vocês estão fazendo shows agora Com esse Boas e Novas Sim Boas e Novas Se você quiser fazer alguma coisa no meio artístico Não basta ter talento Você tem que batalhar muito Então não tem hora Pois é Como é que é a rotina de vocês? Vocês são casados? São parceiros? São parceiros? Na física também? Não é tão fácil como as pessoas pensam que é tudo do mesmo estilo É a mesma profissão Não é tão fácil não Não é não É meio complicado Porque a gente tem que casar as duas agências Eu trabalho em casa né Eu trabalho em casa né Eu trabalho em casa né Começa daí Então é tipo assim né Ele toca com outros artistas né Mas aí o que que acontece? Quando a gente precisa ensaiar ele quer descansar né Então Eu tenho hoje a produtora dentro de casa né Aí o que acontece? Tem que casar minha agenda com a dela E a minha A dela é a dela E a minha é de todos os meus artistas Que são bastantes aí Eu tenho que casar todo mundo Por isso que quando eu começo a trabalhar com os artistas A gente diz assim Olha aí aqui virou uma religião A gente é todo mundo junto Então um não dá um alô sem o outro saber É para poder casar todo mundo Porque todo mundo acaba afunilando comigo né E aí tem que ser um para todo mundo Xelomi, muito obrigada pela presença É meu bem Obrigada a você Obrigada a você Obrigada a toda a equipe tá Pelo carinho aí Um grande beijo a vocês Taísa também pelo convite Priscila Muito obrigada Sucesso Muito sucesso na galera de vocês Muito obrigada E o refrão vai agora para mais um intervalo Mas você não sai daí Porque no próximo bloco Tem uma conversa sobre música e direito No quadro Pauta Musical Advogada criminalista E membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Mariana Melucci Analisa a música Canção da Despedida De Geraldo Vandré A gente volta já O refrão está de volta e é hora da nossa Pauta Musical No quadro Pauta Musical você confere a música Canção da Despedida do compositor Geraldo Vandré A interpretação é de Sheila Me A interpretação é de Sheila Me Que vai voltar Amor não chorar Se eu volto é pra ver Amor não chorar Que a hora é de encher Deixar O amor de agora Pra ser de você Eu quis ficar aqui Mas não perdi o meu caminho Amor não chorar Amor não chorar É muito melhor Amor não chorar Um alto dia Amor não chorar Vem que seja Maria Perdida em seu reino Eu sei, Maria, quando eu me despedia Eu me despedia Já vou me morar Eu sei, Maria, quando eu me despedia 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 Toda semana você acompanha nessa parte do programa a análise de uma canção nacional por um especialista. E quem está aqui com a gente hoje é advogada criminalista e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Mariana Meluti. Mariana, muito obrigada pela presença aqui no refrão. Obrigada a você pelo convite, Priscila. Mariana, vamos analisar um pouco essa música do Geraldo Vandré. As canções, as composições dele viraram hinos clássicos da época da ditadura militar e nessa aqui ele fala justamente sobre o exílio. Ele ficou exilado nos anos 80, né? O que você pode destacar aí pra gente dessa canção? É, foi um período de grande censura e o grande barato das canções da época é que elas eram muito metafóricas e bem interpretadas para aqueles envolvidos na movimentação em si, né? Eram músicas que queriam dizer muito para aqueles que estavam entendendo, mas que também eram músicas poéticas para aqueles que não estavam envolvidos naquela revolução daquele tempo. Muitos foram embora por conta dessa perseguição, da censura e tudo, mas o curioso é que os exilados, em grande parte, faziam parte da, não seria uma aristocracia, seria uma classe média alta, mais politizada aqui no nosso país. As pessoas politizadas com menos condições financeiras foram as que mais sofreram, que mais tiveram violado os seus direitos humanos àquela época por conta do regime ditatorial. Aqui na música ele fala de um rei mal coroado. Esse rei, a gente poderia, já falando em metáfora, ele se referia aos ditadores militares? Sim, e talvez o regime implantado, o regime implantado daquela forma e da forma como foi, então teria sido uma coisa mal coroada. Talvez, a depender da época, da música, talvez da outorga da Constituição Nova, da Constituição Militar, quando a outra foi rasgada. Enfim, há várias interpretações, como todos os trechos de grandes artistas daquela época. Agora, recentemente foi sancionada uma lei que cria a Comissão da Verdade. Agora, é uma lei que ainda gera muita polêmica. É, gera polêmica porque existe aquela dúvida. Trata-se de um revanchismo? Trata-se de uma perseguição aos militares, de tentar reaver aquele direito? Porque muitas vezes existem aquele grupo que diz, sim, os que foram contra a ditadura, eles foram torturados ou foram mortos ou tiveram de ser exilados. E os torturadores? Até hoje está dessa forma. Mas, por outro lado, existe no Brasil, há anos, a lei da amnistia. Já foi considerada constitucional pelo STF. De modo que não há como haver qualquer punição em virtude disso. O que se busca, acredito que o espírito dessa lei, o espírito dessa Comissão da Verdade, seria de fato dar publicidade a tudo aquilo que não se conhece. Tudo aquilo que estava escuro, tudo aquilo que ficou escondido, são arquivos que datam de 64 a 88, em que não se sabe o que aconteceu. Na verdade, há essa curiosidade, há essa necessidade de que se conheça verdadeiramente a história do nosso país, como ela se deu, né? Porque sem o conhecimento da história real e como ela foi, é muito complicado você pensar num futuro, é claro. E o que se espera realmente as comissões, né? As entidades que vêm acompanhando o desenvolvimento dessa comissão, tudo é que ela realmente seja eficaz. Não no sentido de punir ou de revanche, enfim. O que se espera é que realmente se abram esses arquivos e que se dê amplo conhecimento a todos do que existe ali. Porque hoje temos problemas, por exemplo, de que muitos documentos que são solicitados, existe aquela máxima de que foram queimados e que as atas que dão conta da destruição desses documentos, igualmente o foram. Então, existem coisas que existem, não existem? Se existem, é o que queremos ver. Porque a lei, ela dá ímpar e total possibilidade para que se conheça todos os documentos, em todas as esferas governamentais e em todos os âmbitos do governo. E é o que se realmente procura para que se possa compreender melhor essa parte nebulosa da nossa história. Entendemos, todos que estudamos essa questão, que é uma catarse necessária para o país, né? A catarse no sentido freudiana, né? Não, 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 mas assim, é uma catarse necessária. Que se fale sobre isso, que se expõe a isso, para que se debata esse assunto. Até com os estudantes, as crianças que hoje ouvem falar, para que se mostre tudo o que ocorreu, para que se tenha uma visão geral da história desse país, sem esse buraco que existe, que hoje a gente não consegue falar. Sabe-se que houve problemas, mas não em que nível, e exatamente como, e é isso que se busca esclarecer. Uma outra questão aqui que a gente pode tratar também na canção da despedida é a questão da tortura, né? Muito comum naquela época. Aí é uma outra questão que, às vezes, a gente senta para conversar e pensa. Porque a tortura, então, é um crime inafiançável e ela é imprescritível. Ela jamais se prescreve. Quando se fala da lei da amnistia, há um outro choque, novamente, é a tortura. E se estamos falando da tortura em si? Ah, mas a tortura, então, é uma outra hora que se choque. E é um ambiente sensível. É um ambiente sensível dentro do direito, é um ambiente sensível dentro da política e é um ambiente sensível dentro de todas as esferas, né? Que eu estou realmente, assim, curiosa para ver como que isso vai se desenvolver. Como que a abertura dessa informação toda vai ser manuseada e como que isso vai deslanchar no nosso país. Que eu acho que tem muito a somar. Obrigada pela presença aqui no Refrão, Mariana Melotti. Um prazer em conversar com vocês. O Refrão de hoje acabou, mas na próxima semana a gente volta a se encontrar. Se você quiser assistir a esse programa pela internet, é só acessar youtube.com.br Ou então envia uma sugestão para a gente, refrão.stf.jus.br Refrão, um jeito diferente de escutar música. Ai, quem me dera voltar para os braços do meu chão da saudade, assim pode doer. E a barca que nem gila, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. A saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. O meu remédio é cantar. A saudade, o meu remédio é cantar.